Se for pra treta com nós é satisfação garantida Se for pra treta com nós é satisfação garantida Vai beijar eu, vai beijar minhas amigas Vai beijar eu, vai beijar minhas amigas Jupa, jupa, jupa e se lambuza 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 O gol dá dois Vai ficar comigo e com a minha amiga do lado O gol, o gol dá dois Vai comigo e com o meu amigo do lado Se for pra treta com nós é satisfação garantida Se for pra treta com nós é satisfação garantida Vai beijar eu Ele só quer me dar perdido Quer me deixar em casa Todo dia é mesma coisa Só chega de madrugada A MC Beyoncé vai te passar visão Pra tu ficar ciente, tá? Se eu descobrir quem é essa mandada Pode avisar ela que ela tá acabada Se eu descobrir quem é essa mandada Pode avisar ela que ela tá acabada E se eu pegar Pois você me traindo Eu vou me vingar e vou ficar com seu amigo Depois não adianta chorar Nem ficar maluco Vou ficar com seu amigo E esplanar pra todo mundo Depois não adianta chorar Nem ficar maluco Vou ficar com seu amigo E esplanar pra todo mundo Ele só quer me dar perdido Quer me... E esplanar pra todo mundo Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar Ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente Tom, tom, cai aqui pra frente Cai, cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha E deixa ir até o chão Vai, vai, vai Tenta essa bunda no chão Vai, vai, vai E fica essa bunda no chão Vai, vai, vai Bata essa bunda no chão, bota a mão na cintura e deixa ir até o chão Vai, 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 tenta essa bunda no chão Vai, 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 fica essa bunda no chão Vai, 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 bate essa bunda no chão Essa é a nova do gibi, pra tu ver como que é bom Tchau, 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 tchau